e salve salve galera beleza pessoal hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre esse restaurador de vidros tá é um produto da Vonix é um produto que você compra em qualquer site de produtos automotivos tudo mais mas pessoal tome muito cuidado com esse produto tá ele é um produto extremamente forte e muito e você tem que tomar certo cuidado tá ele recomenda que quando você for usar ele sempre esteja de luvas máscara avental e óculos tá pessoal é um produto que deve ser usado para profissionais então público e pessoas comuns tome muito cuidado com isso é recomendado que você quando for comprar isso use esse equipamento de segurança tá muito cuidado é um produto forte importante e deve ser aplicado maneira correta tá também tem outros pontos negativos tá eu vi muita gente falando que esse produto você deve tomar muito cuidado se você passar em vidro com rachadura alguma coisa assim tá ele é perigoso aumentar rachaduras do vidro e tudo mais beleza então tome muito cuidado com muito cuidado com muito cuidado com isso tá é um produto forte deve ser usado por profissionais tome cuidado tá onde você for aplicar se o vidro tiver micro risco tiver rachadura eu ouvi muitos comentários que eles estão aumentando ele pode aumentar até o rachado tá então tome muito cuidado cuidado beleza bom pessoal obrigado todo mundo tem assistido nossos vídeos e se eu recomendo não recomendo pessoal recomendo apenas para profissional tá já fiz outros vídeos falando sobre esse produto é um produto que rende muito pouquinha coisa que você passa você limpa totalmente o seu vidro tá é a maneira de aplicar você lava o carro lava bem os vidros aplica um pouco produto no pano passa no vidro apenas no vidro tá pessoal depois disso você vem com bastante água e tira o excesso tá e lembrando muito cuidado é um produto muito forte e use de preferência esses equipamentos você puder tá bom é um produto que rende muito uma gotinha pessoal você limpa o vidro inteiro tá então é aquela coisa eu gostei do resultado o vidro fica muito bem limpo recupera bem depois disso você só passa um limpa vidro você consegue manter o vidro sem manchas e tome muito cuidado se o seu vidro tiver rachadura pequenos trincados essas coisas eu vejo muitos comentários do pessoal falando que tá aumentando os trincos os riscos e tudo mais tá então tome muito cuidado é um produto extremamente forte beleza obrigado pessoal quem tem assistido nossos vídeos obrigado quem tem deixado like compartilhado se você já usou esse produto ou tá de olho em comprar comenta para a gente aí que mais experiência você já teve que mais você acha desse produto da vonix se vale ou não vale a pena tá comenta aí para gente pessoal é interessante a gente abrir o bate-papo ajuda muito tá obrigado todo mundo assistido os vídeos lembrando também pessoal a gente tem uma função no nosso canal aí seja membro se você puder clica aí dê uma força para gente virando um membro assinante do nosso canal isso tem ajudado muito a gente a crescer o canal tá obrigado e até o próximo vídeo falou e aí e aí e aí e aí